A missão sempre está presente em todo lugar, afinal, sempre há oportunidade de servir e ajudar o próximo. Por isso, o Núcleo de Missões do NASP, Campus Engenheiro Coelho, proporcionou um festival de missões para os alunos e moradores da região. O festival de missões aqui no NASP já é uma tradição, principalmente Engenheiro Coelho, e nosso objetivo principal é poder propagar para toda a comunidade, os alunos aqui do NASP também, as missões que a gente tem, as missões que o NASP oferece para a comunidade e para os alunos também. Durante as férias de dezembro e janeiro, os alunos tiveram a oportunidade de ir ao campo missionário em diversas regiões do mundo. Sara foi uma das missionárias que serviu no Uruguai e contou a diferença que a missão fez na sua vida. A missão, ela tem essa função, né? Ela te salva de você. Você passa a olhar com um carinho e com um amor para o outro e você entende um pouquinho, de certa forma, do que Cristo tem pela gente. Projetos missionários já estão em plano de ação para acontecerem nas férias de inverno. São quatro projetos internacionais com destino ao Líbano, Jordânia, Albânia e Bolívia. E no Brasil, existem os projetos do Amazonas e do Piauí, que são tradicionais no NASP. Além das missões nacionais e internacionais, o NASP oferece projetos missionários locais. O Ministério Atos 29 é um exemplo disso. Por meio dele, os estudantes organizam ações que alcançam diferentes públicos da região. Nós vamos todos os sábados a um abrigo aqui na cidade ao lado, em Conchal. Nós temos crianças de 3 a 15 anos de idade, são um total de 15 crianças. E nós vamos lá, tentamos transformar o sábado delas em algo um pouco mais alegre. Contamos historinhas de Jesus, nós fazemos uns lanchinhos, nós cantamos músicas e contamos historinhas para elas. O evento contou também com a Expo Mission, que apresentou projetos missionários oferecidos pelo Núcleo de Missões. O NASP trabalha para que os alunos tenham a oportunidade de conhecer e ter contato com outras culturas, pois dentro da instituição, residem pessoas de diversos lugares do mundo. Esse ano a gente tem o sonho de transformar o NASP num celeiro de missionários. A gente entende que aqui tem todos os recursos, tanto de estrutura, know-how, quanto humano mesmo, para a gente poder formar mais pessoas para serem enviadas para o mundo como um todo. Legenda Adriana Zanotto